Seis estados brasileiros conseguiram os melhores resultados nos inquéritos de homicídios sem solução, instaurados até dezembro de 2007. Foi um esforço concentrado de promotores, delegados, peritos e juízes que conseguiu denunciar à justiça mais de 8 mil pessoas acusadas de homicídios. O relatório aponta que mais de 8 mil homicídios cometidos até 2007 foram denunciados e ainda vão ser julgados no tribunal do júri. Os números foram levantados de abril de 2011 a abril de 2012 por promotores, delegados, peritos e juízes de todos os estados e do Distrito Federal, coordenados pela Enasp, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Além das denúncias, esse trabalho resultou na finalização de 43 mil inquéritos. Os dados do relatório podem ajudar na elaboração de planos para enfrentar a violência. Com esse diagnóstico, aliado a tudo aquilo que já vínhamos planejando, teremos em breve a satisfação de estarmos podendo lutar junto com o Estado em busca de diminuirmos os homicídios. O relatório revelou ainda que no ranking da resolução de inquéritos, o Acre foi o que mais se destacou, com 100% dos inquéritos concluídos, seguido de Roraima, Piauí e Maranhão, cada um com mais de 97% das peças finalizadas. Já os estados com pior desempenho foram Minas Gerais, com apenas 3,24%, Goiás, 8,09% e Paraíba, com 8,83% dos inquéritos resolvidos. Para o ministro da Justiça, falta um sistema de centralização de informações para solucionar casos de delitos e acelerar processos de inquéritos, o que vai contribuir para reduzir a impunidade no país. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, e vai à sanção da presidência da República, o projeto que cria o SINESP, Sistema Nacional de Estatística, Informação e Segurança Pública. Os estados, dentro do mesmo padrão metodológico, terão o dever de repassar ao governo federal e ficar aberto e à disposição da sociedade brasileira as informações sobre delitos. O Estado, que não integrar esse sistema, não receberá verbas de segurança pública do governo federal.